Oi meninas, vou contar para vocês a história do Mulher Nota 100. Eu estava vendo um vídeo nas redes sociais de duas ciclistas que queriam colocar o máximo possível de mulheres na estrada para pedalar 100 quilômetros. Foi aí que surgiu a ideia de criar o primeiro evento ciclístico feminino de Belém. O Mulher Nota 100 tem por objetivo estimular a prática da atividade física na prevenção do câncer e de outras doenças causadas pelo sedentarismo. Ele é realizado anualmente no mês de outubro, alusivo ao outubro rosa. Em 2020, nós estamos na nossa quarta edição do evento Mulher Nota 100. Devido à pandemia, nós estamos fazendo o nosso evento virtualmente, que está abrangendo atletas de todo o Brasil. A Patron, em parceria com a Mulher Nota 100, está fazendo uma programação que você tem muito bem. Então, convido a você a participar, para que você faça a sua inscrição, que a parte dessa inscrição vai ser doada para a Patron. E a Patron precisa muito dessa inscrição. Nós contamos com você. Eu sou Michiana Eliana, sou presidente da Patron. A Patron é a associação para a gente combate ao câncer de mulher. Fica aqui no bairro da Penteira, na Antônia Betó, da 669, entre Vila e T1 e T1. A Patron tem uma grande utilidade para todas as mulheres, para as que se sentem na necessidade, sentir a dor na mama. Mas podem vir aqui na Patron. Estamos em outubro, um mês que busca conscientizar as mulheres da importância do autocuidado, de olhar para a sua saúde com uma atenção maior. Pensando nisso, apoiamos uma associação, um projeto, chamado Mulher Nota 100, que incentiva as mulheres a terem um estilo de vida mais saudável, a praticar exercícios e, dessa maneira, conscientizando-as de procurar um médico de forma regular, de manter os exames em dia. É o segundo ano que o Laboratório Amoral Costa apoia esse projeto e, nesse ano, nós doamos uma bicicleta que será sorteada entre as participantes do projeto. E é muito bonito, é muito gratificante ver que parte desse valor arrecadado será doado para a Associação APACAM, Associação Paraense de Combate ao Câncer de Manta. Desejamos vida longa ao projeto e que a nossa parceria possa permanecer. Legenda Adriana Zanotto